Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Bola Redonda E hoje eu vou falar pra vocês sobre a análise de um clube paulista Três vezes jogando Libertadores Já sabem quem é? É o Palmeiras Então, não deixe de deixar o seu like Se inscrever no canal e deixar nos comentários Qual foi a maior goleada da Copa Libertadores? Quero ver quem acerta Então, o Palmeiras classificou para a Copa Libertadores deste ano Como campeão da Copa Libertadores no ano passado, em 2021 Sendo que até agora foram oito vitórias, zero empate e zero derrotas Com 33 gols feitos e só três gols sofridos Ele está invicto na Copa Libertadores E também está concorrendo a melhor ataque e a melhor defesa Os artilheiros deles são Gabriel Naval com sete gols Rony com sete gols Mas podem ser alcançados por mais um palmeirense Rafael Veiga com seis gols marcados O Palmeiras também foi responsável Por fazer a maior goleada na história da Libertadores Que até agora, deste ano Que é de oito a um no atual campeão independente petroleiro Que é de oito a um no atual campeão independente petroleiro Que é de oito a um no atual campeão Que é de oito a um no atual campeão Que é de oito a um no atual campeão